Para que serve esse Ranting Task do Tibia, pessoal? Vocês usam isso daí com frequência? Vocês estão usando ele ali todos os dias? Vocês esquecem de usar isso daqui? Vocês sabem quais são as recompensas com o tempo, conforme vocês forem pegando pontos? O que vocês podem resgatar? É isso que eu vou falar para vocês. Eu vou dar uma dica aí de como que eu fiz para conseguir essa montaria aqui. Essa montaria que eu sempre quis pegar ela, chama Antilope. Recentemente, depois de muito tempo fazendo o Ranting Task, eu consegui conquistar ela aí. E agora eu vou mostrar para vocês para que serve esse Ranting Task e como que eu fiz para conseguir pegar o Antilope depois de muito tempo aí. Para quem estiver procurando o melhor dot server para se divertir, a minha indicação, galera, é o Rubinot. Ele é o maior e melhor servidor do momento com uma equipe focada na sua diversão. O link está aí na descrição. Se você precisar comprar ou vender Tibia Coins, vai lá no Moedas. Com eles é confiança total, rapidez na entrega, preço justo e ainda você apoia o canal. Link na descrição. E no Tibia Black Jack, você participa de sorteios como Ferumbras Hatch e outros rares. Para você participar, é só fazer o cadastro, brincar com moderação e participar. Link na descrição. Bom, galera, o Ranting Task, ele é como se fosse uma prey. Da mesma forma que você seleciona as criaturas lá para conseguir algumas vantagens, o Ranting Task, ele basicamente é a mesma coisa, só que a diferença é que você vai selecionar a criatura só para conseguir alguns pontos. Você não vai conseguir nenhuma vantagem em cima da criatura. Então, você vai escolher qual criatura você quer selecionar. E aí, dependendo se ela é uma criatura fácil, médio ou difícil, vai ter uma quantidade de criaturas que você precisa finalizar para conseguir uma certa quantidade de pontos. E aí, a quantidade de pontos que você pode conseguir é conforme essa tabelinha aqui. Quando é criaturas mais fracas, você vai ter duas opções de escolha, entre finalizar 25 criaturas ou finalizar 50 criaturas. Aí, dependendo do tanto de estrelas que cair, você vai ganhar uma pontuação. Então, se cair, por exemplo, uma estrela, você vai ganhar 10 pontos de Ranting Task. Duas estrelas, 12, até chegar em 21 pontos ali, que são 10 estrelas. Para aumentar a quantidade de estrelas, da mesma forma que a Prey, é aqui também. Então, é só rodar as cartinhas lá. E as cartinhas de Prey são as mesmas que você usa aqui. Então, esteja ciente de que se você for usar cartinhas para conseguir pontos de Ranting Task, você vai estar gastando as cartinhas das suas Prey. E aí, se você optou por finalizar 50 criaturas fáceis, o máximo de pontos que você pode conseguir é 41 se você estiver com 10 estrelas. Já para criaturas médias, pessoal, você vai ter ali uma quantidade de 100 criaturas que você precisa finalizar ou 200 criaturas. Sempre a segunda opção é para quando você já terminou o bestiário dessa criatura aí, tá, pessoal? Então, se você não tiver terminado o bestiário da criatura fácil, por exemplo, você só vai conseguir selecionar para conseguir finalizar 25 delas. Agora, se você já tiver o bestiário da criatura, aí você pode colocar para ser 50. Da mesma forma, funciona aqui para o médio e para criaturas difíceis. Então, para criaturas médias, se você não tem o bestiário, você vai conseguir finalizar no máximo 100 delas. E se tiver o bestiário, você consegue 200. Então, até aqui, você consegue muito pouco ponto de Ranting Task, pessoal. Porque, olha só, vamos supor aí que você não tem o bestiário ainda, você escolhe uma criatura média lá para finalizar 100 vezes. Se você conseguir 10 estrelas, o máximo que você vai conseguir de pontos é 98 pontos. E se você tiver o bestiário e escolher para finalizar 200 criaturas, você vai conseguir 195 pontos no máximo se você pegar 10 estrelas. E aí que tá. Geralmente, o pessoal que joga Tibia, eles não dão tanta importância assim para o Ranting Task. Porque já que são as mesmas cartinhas das Preys, as Preys é muito mais vantagem, né? Principalmente se você está querendo usar em alguma Hunt Forte ou se você é level alto, você não vai gastar cartinha para a Ranting Task, sendo que você vai estar gastando suas Preys. Então, para essas duas faixas de criaturas aqui, pessoal, meio que acaba sendo inútil, porque são criaturas muito fracas e para quem tem pouco tempo para jogar, que quer usar a estamina primeiro e tudo mais aí, o pessoal não vai pegar criaturas fácil e médio para torrar a sua estamina. A não ser que você está sem nada para fazer ou já terminou a sua estamina bônus, né? Aí tudo bem. Mas fora isso, essas duas faixas de criaturas aqui de fácil e médio, para mim, acaba sendo inútil, tá, pessoal? Eu usei muitas poucas vezes isso daqui. Eu sempre usei o Ranting Task para criaturas difíceis, que é a que a gente vai falar agora. Se você não tem o bestiário de criaturas difíceis, que são as criaturas mais fortes aí, você pode selecionar para finalizar 400 criaturas. E aí o máximo de pontos que você vai conseguir, se você conseguir 10 estrelas, é 457 pontos. E se você tiver o bestiário da criaturas, por exemplo aí, vai, vamos supor que você pegou um Detling ou então alguma coisa da Ferumbras, aí o máximo que você vai conseguir de pontos se você não tiver o bestiário é isso daqui. Se você tiver o bestiário já, aí você vai conseguir o dobro, tá, pessoal? Então, você vai ter que finalizar 800 criaturas, que geralmente leva umas duas horas aí, dependendo da hunt que você pega. E o tanto de pontos que você pode conseguir, no máximo, é 914 pontos se tiver 10 estrelas. Então, você sabendo a quantidade de pontos que você pode ganhar por monstro selecionado, tá, pessoal? Lembrando que é como se fosse a Prey. Se você selecionou um monstro ali no Dias, um exemplo aí, selecionei o Detling. Você terminando de fazer os monstros finalizados aqui, você só vai conseguir ativar outro ou pagando, igual uma Prey, ou então esperando o próximo dia, hein? Então, vamos supor que você não quer pagar as cartinhas. Você vai ter que esperar no outro dia para tentar a sorte aí de cair uma criatura que você caça, por exemplo. Porque se cair criatura que você não caça, acredito eu que não compensa você ir lá e ativar também um desses aqui, porque você só vai estar gastando estamina à toa. E aí, a criatura que estiver aqui, você não vai conseguir fazer a sua meta de Profit por dia, a sua meta de XP por dia. Então, caso não seja uma criatura que você caça, eu acho que não vale a pena você ativar também, tá, pessoal? Porque seria perder tempo. Então, como que eu sempre fiz aqui? Eu sempre peguei as criaturas que eu caço no meu dia a dia. Então, eu tenho uma lista de Hunts que eu faço. Toda vez que caía uma criatura dessas listas aí, eu ia lá, ficava um tempo lá e... Pelo menos nessas Hunts aí, eu estou fazendo Profit ou XP. Então, de forma bem devagar aí, conforme a sorte também, quando caía uma criatura dessa lista aí, eu ia lá, colocava 400 ou 800 criaturas, dependendo qual criatura seja, porque algumas é mais rápida, outras é mais demorada. E aí, conforme a sua constância, depois de alguns meses aí, você vai conseguindo uma pontuação legal para conseguir trocar por alguma coisa. Só para vocês terem uma noção, pessoal, olha só que absurdo, olha. Isso daqui é o tanto de pontos que você precisa para conseguir as coisas. O Antílope, que seria a montaria que eu consegui, precisa de 145 mil pontos, pessoal. Fazendo uma conta rápida aí, para você conseguir 145 mil pontos, se você fosse fazer o Hunting Task todos os dias, pelo menos um, para pegar quantos pontos aqui? 914 pontos, sendo que você já tem o bestiário, você ia levar, pessoal, 159 dias, cara. Você tem noção? Olha só que absurdo. 159 dias são quase 5 meses e meio aí, pessoal. É muita coisa, cara. Isso levando em consideração que você faz um por dia. Se você pegar firme mesmo de fazer 2 por dia, desse jeito aí, com 10 estrelas, e você pagar para ter um terceiro Hunting Task, assim como o terceiro Prey Slot lá e tudo mais, você consegue antecipar isso daí. Mas no meu ponto de vista, pessoal, eu acho que o Hunting Task não vale a pena você pagar para ter o terceiro, tá? Só se você quiser mesmo, porque só serve para montaria, para Outfit e para itens de decoração. Nada além disso. Além do Antilope, que é o único que eu achei da hora para caramba desses Hunting Tasks aí, tem o Falconer Outfits. O Falconer Outfits, um dia eu até quero ter ele, mas não é uma coisa que eu desejo, não. Se você for querer ter ele, que é esse daqui, esse Outfit aqui, ele é 100 mil Hunting Task Points, cara. Então, basicamente, aí eu teria que pegar tudo que eu peguei até hoje e um pouco mais ainda, porque tem os Addons. Se fosse só o Outfit aí, beleza, né? Com o tempo dá para fazer. Mas agora, como tem os Addons ainda, basicamente eu teria que pegar a mesma pontuação de um Antilope, mas um pouco ainda, mano. Então, vai chão, né, pessoal? Deus me livre. Enfim, para você conseguir o Outfit, é 100k de pontos aí de Hunting Task e para cada Addons é mais 35k, mano. Então, vai chão aí, pessoal. Boa sorte para quem tentar aí. Aí tem os itens de decoração, mano. Os itens de decoração, tem essa caminha aqui, que é o Bonnie Badge. Custa 35k, mano, de Hunting Task Points. E assim, velho, eu não vou pagar esse tanto aqui para colocar na house uma cama dessa aqui. Beleza, da horinha. É, mas poxa, cara, é muita pontuação, né, pessoal? Isso aqui deveria servir para outras coisas melhores aí, não para isso daqui, né? É isso que o Tibia às vezes peca, mano. Ele usa um sisteminha até que bacana que poderia usar ali para melhorar a criatura que você está selecionando, alguma coisa do tipo. Não, eles usam para coisas que é muito inútil, que não vai ajudar em nada o seu personagem, além de decoração, cara. Quem que vai comprar isso daqui? Tem que ser louco, mano. Aí tem os trofes também, ó, o Brachio Demon Trofe, que é 80 mil pontos, cara. É muita coisa para pouca coisa, né? Ó, o Bronze Hunter Trofe, 3k de pontos. Isso aqui é até que é pouquinho. O Cerberus aqui, 75k, o Demon Doll, 37k e meio. Olha esse aqui, pessoal, Falcon Pet, mano, 135 mil pontos. Cara, é da hora? É, nossa, aí que decoração maneira, mas poxa, cara, é o preço de um Antilope, mano. Eu prefiro a montaria, milhões de vezes, né? Aí tem também essas outras coisas aqui, Gold Hunter Trofe, 80k, Goosler Trofe, 3k, Hellflyer, 80k, Maniface, 50k, Sea Serpent, 15k, Silver Hunter Trofe, 15k, e o último aqui, Vex Cloud Doll, 37k e meio. É muito caro essas decorações aqui, pessoal. Eu não recomendo nenhuma delas para quem gosta aí de montaria e outfit, beleza, se quiser gastar um tempo aí para fazer, com o tempo, devagarzinho, você consegue pegar. Agora, decoração, cara, só quem é muito amante aí de, de house, que gosta de decoração ao extremo, ok, mano, mas eu não recomendo ninguém a pegar nenhuma decoração daqui, velho, de verdade mesmo. Para quem for querer comprar o terceiro slot ali do Hunting Task, custa 750 tibia coin, então é 150 reais aí. Não é um preço tão absurdo assim, mas, por exemplo, a Prey é uma coisa útil, que a terceira cartinha ali, por mais que seja um pouquinho mais caro que isso, você usa para bastante coisa, você pode deixar a criatura mais fraca, conseguir mais XP, conseguir mais profit, então ela é útil. Agora, para o Hunting Task, gastar 150 reais aqui, no momento que a gente está gravando esse vídeo, para conseguir mais pontinhos de Hunting Task, eu não acho viável, tá, pessoal? Então, fica a critério de cada um, mas eu não recomendo, não. E, por fim, depois que você conseguir os pontos para alguma coisa que você queira pegar, como que faz para trocar? Aí você tem que ir lá no Walter Jagger, que fica em Thais, conforme eu estou mostrando aí no vídeo, ele fica um pouco para cima aí, à direita, do, do templo de Thais, aí você conversa com ele ali, aí fala com ele aí, High, Reward, vai aparecer as coisas em azul, é só você escolher a que você quer, e ir dando sequência, daí você escolhe ali, e paga a pontuação, que você escolheu no caso, né, confirma ela, e já vai vir para você. No meu caso, então, eu usei essa estratégia da lista de monstros que eu caço, eu tenho uma lista de hunts que eu faço, e aí, toda vez que cai uma criatura dessa lista, eu ativo, e vou lá. Depois que eu peguei o Antílope, eu dei uma maneirada, tá, pessoal? Porque dá uma desanimada, né, às vezes a gente quer mais XP, mais Profit, e aí, a gente acaba que, seguindo o que a gente quer. Aí, quando eu tiver com vontade de juntar pontos de novo, aí eu volto a fazer dessa maneira, vou ter a listinha, caiu o monstro da listinha, vou caçar lá, porque daí, para mim, tanto faz, vai estar fazendo o Profit um pouquinho mais demorado, um pouco menos XP, o importante é pegar os pontos. Mas, no momento, o que eu queria era só o Antílope, e agora eu vou dar uma maneirada aí, porque foi muito tempo fazendo isso daí, pessoal, eu não sei quantos dias levou aí, mas levou mais de um ano, porque eu conseguia pegar um Hunting Task, às vezes um dia seguido do outro aí, mas não sempre com 10 estrelas, porque as cartinhas de preia acabam, e eu não costumo pagar para isso daqui, tá? E aí, numa média, eu fui colocando de 5 em 5 dias, a quantidade de estrelas depende muito, tá, pessoal? Teve muitas vezes aí que eu fiz com uma estrela, eu selecionava para finalizar 800 criaturas, e pegava 300 pontos, 400, às vezes dava sorte de ser uns 700 e pouco ali, mas isso daí é questão de sorte. Agora, quando era uma criatura que eu gostava de caçar, eu colocava 800 lá, colocava pelo menos umas duas vezes a cartinha para tentar ficar 10 estrelas, e muitas vezes eu peguei 914 pontos, que é 10 estrelas. Mas não é fácil, tá, pessoal? É uma coisa que cansa de verdade, e é uma coisa aí que basicamente é inútil, porque é só para montaria e outfit, na minha opinião, tá, pessoal? Porque por mais aí que seja legal ter montarias, outfits e tal, por troca de pontos, eu não tenho nada contra isso daí, eu acho que a Cipsoft poderia usar mais esses sistemas aí, motivar mais a galera a ir atrás disso daqui, porque como tem muito pouco incentivo, não é todo mundo que é charlover, não é todo mundo que gosta de montaria e outfit, e aí acaba sendo uma coisa que não atrai a maioria das pessoas, e sim uma pequena parte ali que é charlover ou outra coisa, tá? Então eu espero que um dia a Cipsoft reveja esse sisteminha de hunting task, e que ela deixe de um jeito aí que incentive as pessoas de ir atrás desse tipo de coisa, para conseguir alguma vantagem no char aí, que seja deixar o char mais forte ou ganhar algum outro benefício aí. No mais, pessoal, para quem tinha dúvida aí sobre o hunting task, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, para quem não costuma usar isso daqui e quer montaria ou outfit, tenta usar esse meu método aí, que vai demorar, mas com o tempo você consegue. E para quem não estiver interessado em montaria e outfit, nem perde o seu tempo com esse hunting task aqui, e usa as suas cartinhas na Play mesmo, porque é muito melhor, tá bom, pessoal? Então um grande abraço aí para todos vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!